Zona Rural de Pacajus, quarta-feira, estamos aqui na localidade onde o prefeito Bruno Figueiredo daqui a pouquinho vai assinar uma ordem de serviço e é um sonho que vai ser realizado na localidade de Umari. Aqui já existia uma praça, aqui do lado já teve um posto telefônico, tinha um campozinho de futebol, mas isso aqui vai ser transformado, uma nova praça com playground, uma areninha para a galera bater um racha e um tiosque também que vai ser feito nessa praça, que vai ser um local de lazer para os moradores de Umari. Estou aqui com o Didão, o presidente da Câmara de Pacajus, Didão, a prefeitura chegando em todas as localidades e o Umari que já recebeu benefícios de Chafariz Novo, de outras obras que realmente estão beneficiando a comunidade e agora a tão sonhada reforma da praça, construção da areninha, uma praça com playground que vai transformar aqui o centro do Umari. Boa noite, Didão. Boa noite, amigo Alex Fontenegro, a todos do Grupo Liberdade. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Zona Rural. A Zona Rural S aqui na gestão do prefeito Bruno Figueiredo, ela vem recebendo grandes benefícios e quando a gente fala de benefícios é a questão do reconhecimento, né, que a gestão pública está de fato olhando para a nossa Zona Rural. A Zona Rural S aqui em algumas comunidades já tem asfalto, já tem iluminação de LED, já tem água encanada, já tem calçamento, já tem chafarizes novos, já tem escolas novas, já tem ginásio, como é o caso do Pascoal. E aqui o Umari não é diferente. Nós tivemos aqui há um tempo atrás tratando e cuidando da escola daqui do Umari. A questão do chafariz também já foi resolvida, dentre outras obras também. Isso mostra que o prefeito Bruno Figueiredo, ele está cuidando dos detalhes, né, e com esses detalhes vem agora um espaço de lazer onde essa comunidade terá, num futuro bem próximo aqui, um espaço para as crianças brincar, para as pessoas baterem uma bolinha. Inclusive fiquei sabendo ali na história que você há um tempo atrás jogava bola por essas bandas aqui, né. Já fui atleta do Umari. Já fui atleta do Umari, inclusive dizem ali que o gol mais bonito feito no campo aqui foi feito pelo Alex. Eu não sei se essa informação procede. Procede. E o treinador do time, que era nosso adversário, a gente jogou contra o time da FG da Parreira Guarani. O treinador era o João Ronaldo, rapaz. Olha aí, rapaz. Saudoso João Ronaldo. Eu, uma época que a gente vinha aqui aos domingos, bateu uma bolinha aqui com a galera do Umari. Mas assim, você falando aí, eu lembrando aqui, algumas pessoas pouquíssimas assim, rapaz, o que é que essa gestão tem feito pela zona rural? Se a gente puder detalhar o que foi feito pela zona rural, a gente não teria como aqui nesse nosso bate-papo. Não, não tem, não tem. Muitas coisas foram feitas e o povo da zona rural está reconhecendo isso. Então assim, nós estamos aqui em mais esse momento da ordem de serviço, onde terá já já um espaço público aqui de lazer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os mais idosos poderem sentar, conversar, bater um papo e ter um espaço também de lazer. Então é motivo de alegria e satisfação poder estar nesse momento aqui, junto com o prefeito Bruno Figueiredo, vice-prefeito Faguinho da zona rural. E lembrando, quando o prefeito foi escolher o vice, ele escolheu um genuinamente da zona rural. Então mostra comprometimento com o nosso povo. Didão, deixa eu aproveitar aqui essa reta final de campanha. Hoje é quarta-feira, nós já estamos aqui na expectativa da eleição. Que resumo de não faz, de tudo o que aconteceu e vem acontecendo ainda nessas eleições. Por exemplo, na nossa região, tranquilo. Movimento A, movimento B, movimento C. Mas assim, um pleito considerado super tranquilo em Pacajus. Tranquilo, graças a Deus, mesmo com algumas mentiras sendo jogadas na rua, mas no geral, está uma eleição tranquila, está uma eleição responsável, nas discussões das ideias. A gente sabe também que isso é reflexo do amadurecimento político que nós estamos vivenciando. Então, eu resumo essa eleição, certamente teremos o segundo turno, mas uma eleição que se encerra agora no domingo, no próximo domingo, nós podemos dizer que está sendo uma eleição tranquila. E pedimos a Deus que permaneça assim, que nós possamos defender os nossos candidatos, defender as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos e que não saia dessa esfera e que possa se vencer, aquele que estiver melhor preparado e com capacidade melhor para poder representar o nosso Estado, a nossa nação. Didão, para encerrar esse nosso bate-papo, já falamos, eu falei no meu programa de rádio, já mostramos uma matéria de uma notícia falsa, de mentira, como você acabou de dizer, de que o presidente da Câmara, o vereador Didão, teria impedido, vamos dizer assim, um projeto de lei que pedia o título de cidadã cearense para a governadora Isolda Sela. Nem colocado em votação, nem cogitado que eu saiba, esse título de cidadão foi cogitado na Câmara de Dão, quer dizer, uma mentira que foi jogada, publicaram-se sem tomar conhecimento, sem pelo menos tentar saber se essa informação procedia, que a Câmara de Pacaju já deu vários títulos de cidadão, não seria esse que seria impedido. Alex, eu resumo como um ataque mentiroso para tentar deixar a instabilidade entre os poderes, porque essa matéria nunca foi discutida na casa, essa matéria não chegou na casa, nenhum vereador solicitou o título de cidadão para a governadora Isolda. Então, assim, mostra claramente que é uma jogada negativa sobre o nosso nome, para ver se consegue trazer uma instabilidade, né, que a qual não conseguiram. Então, é muito tranquilo, eu falo isso com toda calma. Como você bem falou, o Poder Legislativo sempre reconheceu o trabalho dos políticos que ajudaram e que ajudam a nossa cidade, e se chegar na casa um projeto de lei referente a título de cidadão para a governadora Isolda, com certeza nós iremos tramitar de forma tranquila e natural. Obrigado, Idão. Um abraço, que Deus continue a abençoar a nossa querida Pacajus. A P10 aqui, deixa eu conversar aqui com o meu amigo Faguinho, vice-prefeito de Pacajus, Faguinho do Pascoal, que tem orgulho de dizer assim, eu sou o Faguinho do Pascoal, o Faguinho do Zé Pereira. Faguinho, mais uma obra chegando para a zona rural. A Praça do Mari, a reforma não, construção de uma praça, com playground, com tioz, com academia, para a galera praticar, fazer exercício. E a areninha, para a galera bater um rachinho aqui também, quando tiver nos seus momentos de foca, que com certeza você vai ser um dos frequentadores dessa areninha. Satisfação, Faguinho? É um momento muito alegre para mim, né, como filho natural realmente do Pascoal, zona rural. Viva a realidade desse povo, Alex. E saber que, juntamente com o prefeito Bruno, hoje nós estamos dando um pontapé inicial para algo que nós tínhamos no nosso plano de governo, uma promessa, e que volta e meia as pessoas nos cobravam. E aí, Faguinho, e aí, e aí, e hoje realmente, né, estamos dando aqui os pontapé inicial. Eu acredito que os pais, né, todos os moradores, essa juventude, essa galera que gosta de brincar de bola, saber que vai ter um canto de lazer para ele, para os filhos deles. Então, é muita alegria, Alex. Quero ressaltar aqui a importância de termos realmente um gestor, alguém com um olhar visionário, que tenha olhado para todo o Pacar Juiz. Nós estamos falando hoje de o Mari, né, Pascoal está bem ali, estamos recebendo nosso posto de saúde, nossa escola também, sendo realmente toda modernizada lá do Pascoal. E isso é fruto de trabalho, de dedicação, de respeito, e mais do que isso, compromisso com o povo e com a nossa cidade, Alex. Para encerrar, estamos chegando na eleição. A eleição é agora já, estamos na véspera. Qual a mensagem que você passa para a população de Pacar Juiz, principalmente da zona rural? Gente, eu acredito, na verdade, eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz que o povo tem o governador que merece. Ou seja, o que escolhe. Então está na hora de nós escolhermos quem vai gerir o nosso Estado, quem vai gerir o nosso país. E eu espero que as pessoas botem realmente a consciência, tirar esse lado partidarismo de bandeira A, bandeira C, e realmente olhar e ver quem é o mais capacitado e o mais preparado para gerir o nosso país e o nosso Estado. E que Deus nos abençoe e nos dê bons governantes, Alex. Faguinho, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu, valeu. Quem ganha é o povo. Bem, aproveitar e conversar aqui com o Bruno, prefeito de Pacar Juiz. Bruno, finalmente, a ordem de serviço. Eu não vou dizer reforma, não. Construção da Praça do Marinho, com o Tiosque, com o Playground, com a Academia de Saúde e uma areninha para a galera bater uma bolazinha, curtir um esportezinho aqui também. Um sonho dessa comunidade que você vai conseguir realizar, Bruno. É, Alex, assim, aqui sempre a população pedia, né, para a gente revitalizar a pracinha. A gente sabe que essa pracinha nunca foi uma praça mesmo para que as pessoas pudessem curtir a praça, porque não tinha equipamentos, né. Mas agora vai ter um belo equipamento, um belo campo, com arquibancada, playground, academia de ginástica, quiosque. Então vai ser algo que realmente vai juntar a comunidade e aí vai melhorar a situação das vidas das pessoas, segurança, tudo está envolvido nisso aqui. Mais um benefício para a zona rural. Mais um benefício para a zona rural. Daqui a pouco nós vamos estar na cavalaria. Nós vamos fazer o complexo, não o complexo turístico, um polo de lazer lá na entrada do Pascoal. Então tem muita coisa para a gente fazer. Ainda dá tempo de fazer muita coisa aí. Tem dois anos de gestão. Eu acho que sendo programado do jeito como nós estamos fazendo, nós vamos chegar a cumprir todas as nossas metas de campanha. Bruno, nós estamos na véspera da eleição. Qual a mensagem final de tudo isso que já aconteceu nessa campanha que você leva ao povo de Pacaju nesse momento? Eu acho que o povo tem que ver quem é que está realmente fazendo pela nossa cidade, quem é que está olhando pela nossa cidade e votar com consciência. Eu acho que o ponto principal é isso aí. E eu espero que a população vote com consciência. Eduardo Bismarck e Guilherme Bismarck. Eu tenho dito no meu programa, Pacaju não pode se dar o luxo de perder um deputado da qualidade do Eduardo Bismarck. É, com certeza. São poucas cidades que tem um deputado federal tão atuante como ele. E eu espero que isso não aconteça. Obrigado, Bruno. Valeu, Alex. Um abraço. Bem, para encerrar a nossa participação aqui na localidade de Humarck, deixa eu conversar com o subsecretário de infraestrutura, que já foi secretário, Rodrigo Nogueira. Rodrigo, a ordem de serviço foi assinada. A pergunta é, quando essa obra começa? Boa noite, Alex. Boa noite a todos os amigos que estão acompanhando a TV Liberdade. Um momento de muita alegria. A gente fica muito satisfeito em chegar nos locais mais distantes da nossa cidade, localidade do Mari, que a gente tem muita consideração. O prefeito já fez algumas atividades aqui. Mas, como você bem falou, hoje o prefeito assinou a sua ordem de serviço. E amanhã mesmo a empresa dará início às demolições, todo o trabalho de alugar uma casa aqui na comunidade, para os trabalhadores ficarem. É uma comunidade distante da sede, então vai ter que os trabalhadores ficarem aqui durante a semana. E amanhã mesmo dará início, se Deus quiser, a mais essa reforma de praça, a mais essa inclusão, essa obra que vai gerar entretenimento para os jovens, para as famílias, o quiosque para ter comércio dentro da comunidade, playground para poder as crianças brincarem, academia ao ar livre para os idosos também, para fazer suas atividades físicas. É um momento que você une criança, jovem, adulto e idoso. Então, é para isso que a gestão do prefeito faz essa transformação. E aqui no Marinho, com certeza, uma obra de quase meio milhão de reais, onde vai ser investido também com a areninha de grama sintética. E essa é a nossa alegria, fazer parte desse momento e entregar para a comunidade o melhor da gestão do prefeito Bruno Figueiredo. Quanto tempo essa obra para construir? 90 dias. O cronograma dessa obra... Três meses? Três meses. 90 dias. Então, quer dizer que até o final do ano, estourando janeiro aí, já é para estar marcando a data da inauguração para a comunidade usufruir e aproveitar de maior benefício. Com a imagem de Davidson Carvalho, Alex Montenegro para o programa Ponto a Porto.